Milhão Bandes ou Moral de Baicaba Tante amor, tem coisas que a gente não esquece Tante amor, foi bonito demais Mas eu estou sozinho, bonito de amor Joga as cartas sobre a mesa, se engana Pode me falar Joga as cartas sobre a mesa, se engana Pode me falar Se ela vai voltar Se ela está com... A nossa cara sobre a mesa, pode me falar Joga as cartas sobre a mesa, se engana Pode me falar Se ela está com... A nossa cara sobre a mesa, se engana A nossa cara sobre a mesa, se engana A nossa cara sobre a mesa, se engana A nossa cara sobre a mesa, se engana